Emoções ruins, será que elas existem? Olá, meu nome é Ana Carolina, sou terapeuta cognitivo-comportamental da Cazuli e vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre emoções. Emoções são reações neurais que agem como resposta a estímulos externos. Nós, enquanto seres humanos, somos capazes de vivenciar muitos tipos diferentes de emoções. Raiva, medo, ansiedade, amor, alegria, nojo. Essas emoções nos trazem sensações diferentes. Então existem aquelas emoções que nos trazem sensações positivas e que alimentam os nossos pensamentos positivos também. Em compensação, existem emoções que nos trazem algum tipo de incômodo, sensações um pouco ruins ou desagradáveis de serem sentidas. Mas é muito importante se atentar e prestar atenção ao que isso significa. Erroneamente, a gente costuma classificar as emoções em emoções boas ou emoções ruins. Mas é importante a gente entender que todas as emoções são boas e são valiosas para nós de alguma forma. Por que isso acontece? Porque elas nos ajudam a avaliar as nossas necessidades. Então nos dão motivação para mudar alguma coisa e para perceber outras alternativas. Usemos como exemplo o medo. Pode ser desconfortável e desagradável sentir medo. Mas imagina se ele não existisse. Imagina se a gente nunca sentisse medo. É ele que nos mantém atentos ao atravessar uma rua, por exemplo. Ou ao encostar em algum lugar quente, né? Que pode machucar a nossa mão. Ao andar em algum lugar sozinho, à noite, um lugar que seja deserto. Então, se a gente não sentisse o medo, se a gente não sentisse essa preocupação, como é que eu sei? Como é que a gente ia tomar esses cuidados? Enxergando então dessa forma, né? Percebendo por essa outra perspectiva, talvez fique mais fácil um pouquinho entender a importância dessa emoção. mesmo que ela pareça uma emoção desconfortável. Então, seja qual for a emoção que você está sentindo, pode ter certeza que ela é valiosa e que ela é muito importante. Talvez seja interessante a gente se atentar à intensidade e frequência com que essas emoções estejam aparecendo. Pode ser que esteja difícil lidar com determinadas sensações, com determinados desconfortos, né? Mas mais importante do que tentar reprimir ou inibir essas emoções, cabe a nós encontrar formas que sejam mais fáceis de lidar com essas emoções. Então, encontrar uma nova forma de lidar com essa emoção, de regular essas emoções, que talvez estejam um pouquinho desfuncionais, né? Mas não com o intuito de extinguir essas emoções ou fazer com que elas desapareçam definitivamente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se você se interessa por esse tema, deixe seu comentário aqui abaixo, que a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho